Olha só pessoal, um incêndio atingiu estabelecimentos comerciais e uma casa hoje cedo em Europeias. Os imóveis que ficam na região central estão bastante destruídos. Joyce Cremonese está por lá e ao vivo tem as informações pra gente. Estou observando a movimentação bastante grande por aí. Alguém ficou ferido, Joyce? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham pelo SBT Interior. Por sorte, ninguém se feriu. As chamas iniciaram por volta das 7 horas da manhã neste bar. O bar do seu Geraldino, que há 20 anos tem esse estabelecimento aqui em Europeias. E funcionários de uma farmácia que fica bem próximo aqui, identificaram as chamas, entraram em contato com a polícia, que veio até o local, solicitou apoio dos bombeiros, que também veio de outra cidade. E um caminhão-pipa de uma usina aqui próximo, que acabou ajudando a conter as chamas. E o que a gente vê, Casa Grande, é que o bar ficou completamente destruído. A gente até conversou com o seu Geraldino, a família, eles estão bem abalados, porque realmente eles perderam tudo. E essa loja ao lado também não sobrou nada, Casa Grande. Nós temos, inclusive, imagens que mostram que as chamas, a fumaça, poderia ser vista de longe. E realmente foi um incêndio bem significante. Nós vamos entrar ali na casa da dona Márcia, que ela teve o quarto Casa Grande destruído. Ela disse, inclusive, que estava, na hora do incêndio, na casa. Ela estava lá no fundo, varrendo o quintal. E ela disse que o vizinho chamou ela falando das chamas. Inclusive, eles estão tirando aqui as telhas. Vou pedir para o Silvio mostrar. Esse é o quarto da dona Márcia, que ficou completamente destruído. Não sobrou nada. E ela é a proprietária desses imóveis. O que a gente vê aqui é um terreno único, que foi dividido em três. Então, é uma loja, um bar. E o quarto aqui da dona Márcia, que ficou completamente destruído. E agora eles estão fazendo aí toda a limpeza do local. Foram gastos 1.500 litros para conter aí as chamas. A polícia científica já fez todo o trabalho, né, agora pela manhã. E a gente, inclusive, não pode entrar lá, porque o telhado corre o risco de desabar a casa grande. Vamos fazer o seguinte, Joice. Vamos voltar lá para a parte da frente. Quero observar, pede para o Silvinho ir lá com você. Para a gente, então, observar como é que está a movimentação. Muitos curiosos ali na parte da frente, né. E eu observei, enquanto você falava no comecinho da participação, eu observei ali alguma fumaça, né. Um pouquinho de fumaça ainda, afinal, o local está quente. Os bombeiros saíram daí faz pouco tempo, né. Isso, a polícia científica acabou de sair daqui. Eles realmente pediram que a gente não entre, porque o telhado corre o risco de desabar. As chamas já foram completamente, o incêndio já foi completamente apagado. Não tem mais nenhuma chama, nada, né. Mas, segundo a polícia científica, o que poderia ter causado todo esse estrago seria mesmo um problema na rede elétrica, né. Então, aí agora a gente aguarda esse laudo e fica, infelizmente, o prejuízo, né, Casa Grande, para esses comerciantes. Exatamente, curto-circuito vai ser confirmado, esse motivo vai ser o segundo incêndio de grandes proporções aqui na região, aí ao longo deste mês. Nós mostramos, recentemente, aquele incêndio em Álvares Machado, motivado por um curto-circuito que terminou com a morte de um adolescente. Agora esse que a Joyce Cremonese está mostrando. Por sorte, não tivemos feridos, né, mas, infelizmente, fica o prejuízo. Você tem informação se o local tem seguro, Joyce? Não tem seguro, Casa Grande, inclusive, estava conversando com o seu Geraldino e ele até disse, nessas horas que a gente pensa no seguro, né. Ele estava, inclusive, em lágrimas aqui, toda a família, porque realmente é o único sustento deles, é um estabelecimento que está aqui há 20 anos, então, realmente, um grande prejuízo para essas pessoas. Exatamente. Então, tá bom, Joyce. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo, aí mostrando os detalhes desse incêndio que destruiu um bar, uma loja e também aí uma parte residencial em Urupês, na região de Rio Preto. A gente trouxe para você aqui no SBT Interior.